A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Amém. 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 Muito obrigado a todos por estarem aqui presentes. O grupo de cabalhos de Vila Minha foi fundado oficialmente em 2007, mas já antes praticava as cordas e outros instrumentos musicais e também as vozes e a convivência da família dos cobaquinhos, que são todos aqueles que estão aqui hoje e todos aqueles que estão com a família, por outros motivos de que devemos estar cá. A todos vocês o santo de Natal, o próximo ano de novo, com certeza nos iremos encontrar variadíssimas vezes, todos um bom ano e muito obrigado pelo convite. Aplausos 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 Aplausos